que a principal chave, o principal passo é ter uma agroforesta realmente abundante, produzindo orgânicos 15 vezes mais na mesma área. É você ter um entendimento da sua área. Ter um entendimento da sua área e ter um entendimento das culturas que você quer colocar nesse sistema. Então, você entendendo as características dessas culturas, você entendendo as características, qual o ciclo de produção, qual a estratificação, qual o manejo que essas plantas precisam, você vai conseguir dar essas condições para elas. Para que ela possa produzir orgânicos em abundância, para que você possa produzir 15 vezes mais na mesma área. E com isso, com essas características, com essas características diferenciadas, nós vamos estar juntando o sistema, juntando as culturas, de acordo com as diferentes características. Então, juntando essas características, tendo esse conhecimento das culturas que nós vamos estar implementando, juntamente com a área, a gente consegue otimizar da melhor forma o sistema. a gente consegue juntar essas condições. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas fazendo consórcios de forma errada, consórcio com culturas que não vão otimizar o espaçamento do sistema, culturas que vão sobrepor uma outra. Então, dessa forma, você não vai produzir orgânicos em abundância. Então, a gente precisa buscar condições para que todas as plantas possam produzir realmente. Então, o primeiro passo é a gente fazer esse diagnóstico. Fazendo esse diagnóstico, nós vamos estar avançando para o planejamento do sistema. Avançando para o planejamento do sistema, a gente vai direcionar quais as plantas que nós vamos estar colocando, quais os momentos. Então, por isso que é importante também a gente entender os ritmos astronômicos. Porque entendendo os ritmos astronômicos, nós vamos também trazer os impulsos favoráveis para que as plantas possam produzir, produzir de forma abundante. Avançando para que as plantas possam produzir,